Oração para o dia de finados Senhor, nesse dia em que todos nós lembramos daquelas pessoas que foram tão especiais em nossas vidas e que num instante se foram e hoje estão longe de nós. Pedimos a todas elas a sua misericórdia e a sua bênção. Hoje rezo por, pense no nome dos seus entes queridos. Para que o Senhor, Pai Celestial, ilumine sua alma com o brilho de uma estrela. Assim aqui, neste plano físico em que me encontro, possa ter sempre um lugar para olhar e me encontrar com meus amores. Mesmo numa noite nublada, onde não posso observar nenhuma estrela, sei que lá estarão. Pense no nome dos seus entes queridos. Olhando por mim e espalhando amor pelo universo. Pela sua bondade, Senhor, é que eu ganhei como presente minha vida. Tudo o que sou, o que faço, o que sei. Assim como os presentes tão lindos de poder conviver com os anjos que colocou em minha vida. E é por esses anjos que oro agora, pedindo que quando daqui eu partir, possa me juntar a eles. Um abraço tão maravilhoso que fará nascer uma nova estrela nos céus e se chamará Amor Eterno. Obrigado, Senhor. Luz a todas as almas, para que possamos nos encontrar um dia com o esplendor da vida eterna. Que assim seja. Amém.